Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Eu voltei Meio amarelado pelo tempo Eu voltei Como a perguntar por onde andei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Passos indecisos Passos indecisos Caminhei E parei E parei E chorrei 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 Obrigado.